Em 2017 eu viria secretário e eu falei, putz cara, pra me separar um pouco do PSDB, que é o governo do Dória lá, ele era prefeito, vou me filiar ao Novo porque eu me alinho mais com os princípios do Novo do que com o PSDB. Perguntei pro Dória na época, teve algum problema? Ele falou, não, você é um cargo técnico, a minha secretaria não era uma secretaria de troca política. Eu fui pra lá por causa da Arca, meu trabalho que eu fazia com a população. Você já tinha exprovado no privado. E aí eu fui me filiar ao Novo em março de 2000, 2 de março de 2017. Caralho, o cara tá sentido mesmo, ele lembra até o dia. Eu sei porque na minha desfiliação eu escrevi uma carta agora pro Novo na semana passada pedindo desfiliação e eu escrevi, filiado desde 2 de março, então fui atrás passando. Por isso que eu tenho de cabeça. E aí eu me filiei e eu comecei a me aprofundar mais no dia a dia do partido pra entender como é que seria. Eles tinham participado de apenas uma eleição que foi em 2016, que foi exatamente a eleição que o Dória foi eleito. A Janaína Lima foi eleita vereadora aqui em São Paulo. E foram quatro vereadores no Brasil inteiro em 2016 eleitos pelo Novo. Pouco, né? Mas foi alguma coisa. Foi 200 mil votos que eles tiveram em 2016. Beleza. Comecei a participar e eu vi que o meu dia a dia na secretaria começou a ajudar muito a contribuir também com o desenvolvimento de uma parte do partido que não tinha experiência pública. Como eu não tinha também. Mas mesmo eu não precisando, porque quando você é mandatário, você é eleito pelo partido, você tem uma série de obrigações com o partido. Mesmo eu não sendo eleito, eu gostava de passar feedback pro partido. Porque eu falei, pô, é a família política que eu escolhi participar, então vamos lá. Então eu ia nos eventos, contava como era, dava palestra, mostrava como era administrar uma pasta desse tamanho dentro da maior cidade do Brasil e tal. E cara, foi muito legal a relação nesses primeiros anos com o Novo, entendeu? Beleza. Daí eu fiquei em 2017 e 2018 como secretário municipal. Aí o Dória saiu, vocês se lembram, foi candidato a governo. E aí ficou o Covas. E aí não deu muito certo a minha forma de trabalhar com a dele. O que que rolou? Nada contra ele pessoalmente, assim, tem uma relação muito boa com ele. Como pessoa, um cara de gente boa, simpático, boa praça pra caramba. Mas eu sou um pouco mais dinâmico com as coisas que eu faço. Ele não é muito acelerado mesmo. É. Na verdade ele é bem atrasado. Eu sou muito focado em resultado, entendeu? Então imagina que eu tava falando do Trabalho Novo, né? Que foi esse programa que eu criei. Eu fui, eu visitava 17 empresas por dia pra pedir emprego pra população de rua. Então o McDonald's, por exemplo, empregou 207 pessoas que estavam nas ruas, nas lojas do McDonald's. Que da hora. O que que eu fazia como secretário? Montei um programa de treinamento desses caras, sócio emocional e técnico, e a gente administrava as vagas pra essas empresas. Então foram 191 empresas. McDonald's veio, depois veio o Burger King, daí o Burger King desafiou o Bob's, que desafiou o outro e tal, 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 tal. Que legal. Aí entrou o pão de açúcar, aí entrou outros... Então foram várias empresas privadas e deu muito certo. Mais de 85% das pessoas que entraram nos empregos ficaram. Que massa. Que eu já sabia que provavelmente ia acontecer, porque eu já fazia isso no privado. Entendi. A questão é que a escala que o público deu foi brutal, porque as empresas queriam ir lá na prefeitura encontrar comigo o prefeito pra falar, tô dando 50 empregos, tô dando 100 empregos, e sem contrapartida. Os jornalistas viam na época, sabe, qual que é a contrapartida? O que o Burger King tá ganhando com isso? Cara, nada. Marketing, mas não nada de incentivo de imposto, entendeu? Alguma regalinha estatal. Benefício regalinha. Isso zero. Mas assim, o marketing a gente dava, né? Ah, eu acho justo. O Burger King empregou 100 pessoas. O McDonald's empregou 207. Pô, então... Estavam nas ruas, entendeu? Merecem esse marketing. Foi super legal a troca, entendeu? Sim. E, por exemplo, o Bruno resolveu descontinuar esse programa. Por quê? Porque não é muito viés dele, entendeu? Ele é mais social-democrata. Eu sou um cara mais liberal, mas... Entendi, entendi. Eu penso que a sociedade tem que participar mais que o Estado, entendeu? Assim, eu acho que a Secretaria era uma ótima ferramenta pra colocar em conexão as empresas com a Prefeitura e os albergues. Mas a Prefeitura administrar os empregos... Você vai adquirir mais cargos públicos pra morador de rua? Que é o que o Haddad fez, inclusive. O que ele fazia? Ele montou uns hotéis na Cracolândia e ele pegava dinheiro público dos nossos impostos e pagava uma... Eu chamava de Bolsa Crack, que é uma bolsa pra esses caras varrerem. Se o cara varria, o cara pega o dinheiro e vai fumar crack no hotel, entendeu? Eu peguei funcionário das ONGs fumando crack com o morador de rua com dinheiro público, entendeu? Quando eu assumi como secretário. Que bizarro. Eu fui o responsável por fechar o De Braços Abertos, que foi o programa do Haddad, que eu chamava de Braços Abertos pra Morte. Caraca. Eu fui praticamente sequestrado na Cracolândia... Sério? Antes de assumir como secretário, no finalzinho de 2015, eu fui fazer um projeto social ali na região da Cracolândia, que eu sempre fiz. E, cara, eu passava muito sufoco lá, principalmente nesses hotéis públicos que vieram verdadeiros bunkers pros traficantes, cara. Imagina, você monta cinco hotéis com dinheiro público, ou seja, lindos ali e tal, pagando uma bolsa pro usuário com o traficante na frente dele, cara. O que você acha que vai acontecer, entendeu? Então, isso foi muito mal feito, inclusive. Porra, que bizarro. Assim, você que está falando desse programa aí de dar um emprego pro cara... É uma bolsa, né? Caralho, qual que... Não, não, não. Ah, o que eu fiz? É. Ah, isso era emprego mesmo. Então, emprego mesmo. Qual que é a parte ruim? Eu fiquei tentando pensar em qual que é a parte ruim. Não é a parte ruim. Porque ele descontinuou, Calmas? Não é porque era ruim. É porque, assim, imagina que quando... Assim, eu tenho várias ressalvas com o Dória, tá? É um cara que me deu oportunidade, me colocou na política, então eu sou muito grato. Deixar isso bem claro, porque ele falou assim, ah, pô, o cara Sabara, puta ingrato, o Dória colocou ele como secretário. Não, eu agradeço. Agora, ele me chamou porque eu já tinha uma convicção técnica e eu fazia as coisas acontecerem. Eu estava fazendo um favor pra ele. Exato. Então, por exemplo, o que ele está fazendo agora no Estado, eu tenho várias críticas. Depois a gente pode falar sobre isso. Tá. Mas vamos voltar pro ponto lá. O Dória, ele tinha um perfil mais de falar com o empresariado nesse sentido. Quando o Dória saiu, eu ligava pro Covas e falava assim, eu tô com 20 empresas querendo oferecer emprego pra Moral de Covas. Vamos encontrar com elas? Eles querem encontrar com o prefeito, pra justamente falar, olha, tô dando 50 empregos, dando 50 empregos. Puta, não vai dar, eu acredito isso aqui, eu tô fazendo aquilo ali, não rolou mais, entendeu? Então, eu senti que perdeu um pouco da conexão, do ritmo que a coisa estava indo. E não foi só a minha secretaria, tá? Os primeiros seis meses da prefeitura do Dória aqui em São Paulo foram impressionantes. Vou falar porque teve muita gente do mercado que foi pra prefeitura, não era só eu. Teve o Paulo Ebel, que foi secretário de gestão, que é um cara, um animal de gestão, entendeu? Trabalho em várias empresas, batendo todas as metas sempre, e o cara foi secretário de gestão na época que eu era secretário. O Caio Megalho, o cara saiu do Itaú pra ser secretário da fazenda aqui em São Paulo. O cara é um monstro, entendeu? O André Sturmi, na área da cultura. Não dá pra citar o Wilson Poit, que é pai do deputado Vinícius Poit, que o cara tinha acabado de vender a empresa dele, foi ser secretário de privatização aqui em São Paulo. O cara é um monstro, entendeu? Então, tinha uma equipe ali que a gente estava no gás, entendeu? Quando o Dória saiu, perdeu um pouco um sentido, porque a gente... A gente estava numa estrutura... E foi por isso que a gente foi, entendeu? Então, eu não tenho nada contra o Covas como pessoa, mas não bateu com o meu jeito de trabalhar, cara. A questão de como ele é como administrador. E como ele era o prefeito, eu, inclusive, saí numa boa pra caramba com ele. Fui até a sala dele e falei, olha, eu quero te agradecer muito. Legal, eu fiquei seis meses trabalhando com ele. Eu consegui concluir um monte de coisa. Eu bati 187% das metas de 2020 em 2018. Que foda. Então, eu falei, pô, está aqui, entreguei para você as suas metas. Na parte social está garantido aí. E, cara, quero que você seja feliz e tal. Eu vou voltar para o setor privado.